Esse cabelo cordinho Você chegou sem dizer nada Tomou conta de mim Antes de você chega Só tinha solidão Somente marcas inferidas no meu coração Amor, você é tudo que eu preciso Com você eu durmo, o céu eu dou no paraíso Esse cabelo cordinho É que me deixa não Desse sorriso dos teus gatos Que eu entrego todo Pró sei mais ver minha vida Se você puder Amor sem você comigo A vida é um deserto Desse cabelo cor de ouro É que me deixa não Desse sorriso dos teus gatos Que eu entrego todo Pró sei mais ver minha vida Se você puder Amor sem você comigo A vida é um deserto Cor de ouro Não pensei que um dia for ser assim Você chegou sem dizer nada, tomou conta de mim Pra dizer que você chega, só tinha solidão Somente marcas e feridos no meu coração Alô, você é tudo que eu preciso Com você eu tô no céu Joga na palma da mão, quero vir Céu Esse cabelo, a cor de ouro é que me deixa louco Esse sorriso do céu, o seu império todo Não sei mais, é minha vida, sem você por pé Sai do céu acima Esse cabelo, a cor de ouro é que me deixa louco Esse sorriso dos teus bravos que eu entrego todo Não sei mais, é minha vida, sem você por pé A você, você com mim, a vida é um deserto Esse cabelo, a cor de ouro é que me deixa louco Não sei mais, é minha vida, sem você por pé Não sei mais, é minha vida, sem você por pé Não sei mais, é minha vida, sem você por pé A vida é um deserto Não sei mais, é minha vida, sem você por pé Não sei mais, é minha vida, sem você por pé Não sei mais, é minha vida, sem você por pé Não sei mais, é minha vida, sem você por pé